Esse é o momento de meditação. Eu sou Isabel Martins e convido a você a um momento de silêncio, de paz e autoconhecimento. Sente-se em um lugar confortável, seguro, com a coluna ereta, com as mãos espalmadas para cima. Feche os olhos, inspire, expire lenta e profundamente. Vai trazendo a consciência para dentro do teu corpo. Observe teu corpo, observe os batimentos cardíacos, veja se há algum desconforto, algum pensamento insistente e como se ele fosse uma nuvem no céu. Deixe-o passar, deixe-o ir. Expire e conecte-se com o seu eu mais profundo e deixe ir tudo o que precisa ir. Experimente agora visualizar seu coração. Sinta o seu coração. Olhe para ele. Imagine-o como um reservatório de gratidão. E agora, mais uma vez, se concentre na sua respiração e sinta que do seu coração brilha uma energia prateada de gratidão, que começa a transbordar. Se dê conta das sensações e sentimentos que você experimenta quando faz isso. Inspire e agradeça a vida, ao planeta, às pessoas, à família, ao universo. Se conecte com algo que seja importante para você e seja grato. Inspire mais uma vez, suave profundamente e deixe-se preencher e abundar pela energia da gratidão. O Momento de Meditação é uma produção da Célula de Saúde Mental e Práticas Sistêmicas Restaurativas da Alesse. Roteiro de Isabel Martins, Isabel Teixeira.